Não, Mia! Este não é um lugar bom para plantar! Vamos encontrar outro lugar! Não! Este lugar não é bom! Muita grama! Vamos encontrar outro! Eu acho que este aqui é bom! Ah! Muitas folhas e árvores são muito grandes! Nossas plantas vão se sentir desconfortáveis aqui! Mia, vamos encontrar outro lugar! É! Stacy! Vem aqui! Vem aqui! Stacy! Este lugar é bom! Sim! Este lugar é muito bom! Mas já está ocupado! Mia! Podemos colocar nossas flores em vasos! E colocá-las ao lado destes! Ok! Eu quero um vaso! Eu preciso de um vaso! Vasos! Vamos lá! Esse vai dar! Ok! Vamos começar! Êêê! Mia, eu fiz isso! Elas vão se sentir bem aqui! Mia, bom trabalho! Você aprendeu a plantar suas plantas! É muito fácil! Um, dois, três! E a pequena vai bem aqui! Veja! É muito fácil! É muito fácil! Um, dois, três, quatro, cinco! Bom trabalho! Mia! Fizemos um ótimo trabalho! Mas não é só isso! Também precisamos regar as plantas! Estou com fome! Claro! Com certeza! Vamos comer e depois continuar! Comida saudável é melhor! Comida saudável é melhor! Hum, nos dêem likes e se inscrevam no meu canal! Fizemos um bom trabalho hoje! E comemos lanches! Mas agora, temos que terminar de trabalhar! Vamos lá! Eles estão quebrados! Ai, 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 ai! O vento é muito forte! Você não pode deixar os vasos leves ao ar livre! Mia! Vamos plantar nossas flores aqui! É um grande vaso pesado! E o vento não vai quebrá-lo! Tinha uma flor! Mas ninguém a regava! Então ela secou! Crianças, vocês precisam cuidar de suas flores! Elas estão vivas! Ai, terminei! Uau, Mia! Você fez um trabalho muito bom! Uau! Ah, essas flores estão em vaso grande! E é por isso que temos que regá-las todos os dias! Vamos regá-las! É preciso ter cuidado ao regar as plantas! Especialmente as pequenas flores! A água só tem que ir para as suas raízes! Ai, fizemos um trabalho muito bom hoje, Mia! Só precisamos limpar! Me deem like e se inscrevam no meu canal! Tchau, tchau!